Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, já deve ser umas 10 horas da manhã Eu decidi gravar um vlog do meu dia Não que vão ter coisas interessantes pra ver Porque eu nem sei o que eu vou fazer hoje Eu só resolvi que vou gravar um vlog Também um banhinho Geralmente quando eu vou lavar meu cabelo Eu gosto de tomar banho já logo cedo Eu tenho que fazer algumas tarefas que são importantes hoje Então vamos priorizar Eu preciso gravar o vídeo que vai sair hoje ainda Que eu não gravei Então vai ser praticamente ao vivo Eu vou gravar e vou liberar Gravar e editar Liberar hoje Eu preciso lavar a garagem Que ontem eu já limpei a casa todo dia Então hoje só faltou a garagem Tem que lavar o carro também Mas eu acho que eu pedi pro Eduardo levar Pra lavar, ele nem sabe ainda O que mais? Ah, hoje eu também quero começar Começar um vídeo Começar não Talvez eu já faça ele todo mais tarde Que é o vídeo que vai ao ar na quinta-feira Já tô pensando o que? Nos vídeos da semana, gente Já tô pensando nos vídeos da semana E eu tô morrendo de fome E agora o que eu vou fazer é comer Porque normalmente quando eu acordo Eu tô com muita fome A primeira coisa que eu faço é comer Hoje como eu tava mais ou menos Pensei Ah, vou tomar banho Mas aí gravando umas ceninhas pra vocês Demora mais Então a barriga já tá Morta de fome Então bora comigo tomar um café E vocês vão passar esse dia Comigo O vlog realzão, gente É isso aqui Repondo o papel higiênico no banheiro Quer coisa mais real que isso aqui? Pronto É, tá bom Vou mostrar pra vocês como amanhã Essa é a gaiola Se bem que eu já mostrei em um vídeo Vou deixar aqui nos cards Hoje até que tá limpo Tá vendo aqui, ó Elas fazem uma sujeira De vez em quando aqui À noite que voa tudo Fica tudo em volta Hoje até que tá razoável Aí todo dia tem que varrer Dar uma limpada na gaiola Tá tudo dormindo Bom dia Oi, amor Mas eu vou tomar café primeiro Antes de mexer com isso aqui Que eu estou morrendo de fome Tchau O que é isso? Quero passear? Quero passear? Passear? Oi aqui, ai que lindo! Vem dar um oi pro Bob, oi Bob, ai Bob! A gente acabou de voltar do passeio com a Pandora A gente vai dar uma volta com ela Tá um calor Eu deitei aqui um pouquinho agora Forando meu psicológico pra gravar Um vídeo que eu tenho que gravar hoje Eu vou gravar hoje, sábado, agora é meio de pouco E vai sair hoje, então é praticamente ao vivo E... avião Então é praticamente ao vivo o meu vídeo E quando vocês estiverem assistindo esse vlog, esse vídeo já vai ter saído Porque vai ter saído no sábado Então se você não assistiu, já vai lá, assiste, dá um like Inclusive, me sigam nas redes sociais Eu sou Baira Carla Soares, em todas elas Se inscrevam no canal se não for inscrito Muito importante E... preciso me arrumar pra gravar Tô com uma preguiça, mas eu preciso gravar logo Porque eu demoro editando E eu preciso editar pra sair ainda hoje, então Tô aqui fazendo uma make bem basiquinha Que é só pra gravar o vídeo mesmo Como não tem a ver com maquiagem e o vídeo Então é só... Pra não aparecer com uma cara deslavada no vídeo, isso, né? Então pra ficar mais bonitinha Tô pronta pra começar a gravar Fiz uma maquiagem meio basiquinha Porque o vídeo não é sobre isso Dei uma ajeitada no cabelo Mas o vídeo é sobre isso Então eu ajeitei muito também E agora já são, acho que umas duas e meia da tarde Que o Eduardo demorou muito pra começar e pra terminar o vídeo dele Enfim, tem que gravar Ainda nem almocei, só fiquei beliscando umas coisinhas Tô com um pouco de fome Mas eu vou beliscar uma coisinha que eu tô fazendo ali Vou gravar, aí vou ter que editar E aí eu decido se eu vou no shopping mais tarde Mas eu acho que eu vou E gravo outro vídeo que já tá meio tarde Mas eu acho que sim Ó como tá o meu cenário Olhem só o meu cenário Eu apresento pra vocês o meu cenário hoje O chão Isso mesmo Vou sentar aqui Vou botar essa mesma crema que eu tô gravando agora aqui Preciso desse espelhão E é isso O meu cenário E eu fiquei comendo umas besteiras Não sei, até porque não tinha nada pronto aqui em casa Deixa eu botar isso aqui E depois eu achei esse resto De mini chicken aqui E eu fiz E eu vou comer antes de gravar Tudo isso E olha a hora Gente, olha o tanto de cabelo que eu arranquei Pra fazer o vídeo que vai ao ar hoje Olha isso Não tinha um cabelo nesse chão Eu tô passada, chocada Meu Deus É até durex aqui O vídeo foi fail Não deu muito certo Vocês já vão ter visto no canal Então não tem problema ter spoilers Mas não deu muito certo Agora eu vou passar esse vídeo pro computador E vou editar Porque tem que liberar mais rápido Nossa, meu cabelo tá horrível Vou liberar o mais rápido possível E é isso Partiu Editar vídeo Tô aqui já passando vídeo pro computador Detalhe para a hora Eu levei o que? Mais ou menos uma hora pra gravar Aí jogo ele aqui Da cor que eu vou jogar no programa de edição Aí eu começo a editar E vou ter, ó Que cor Eu não gosto de liberar vídeo muito tarde Então agilizar Enquanto isso, ó Tá ali Eu gosto de editar nesse cantinho Aqui na minha cama Eu só edito assim E tem que ficar bem à vontade E eu demoro Eu vou comer alguma coisinha Porque eu não almocei E tô com fome Só fiquei beliscando De besteira Então bora caçar Alguma coisa pra comer Sigo na edição São 5h25 E é esse aqui O meu almoço Barra janta de hoje E vou dar uma pequena pausa Pra assistir uma sériezinha Sim, a TV está em cima De uma caixa Que está em cima de uma cadeira Isso se chama Reforma E cara de pau Da nossa parte Que ainda não terminou Update aqui da minha edição Já são 7h14 Eu já cortei tudo Coloquei Efeitinho E tal Todas essas coisinhas assim Ainda faltam Os efeitos sonoros E música Tudo Esses esquinhos São tudo cortes O vídeo ficou com Quase 12 minutos 11 minutos e 50 E eu vou colocar Musiquinhos cortes Vai mais uns 20 minutinhos aí E aí Eu consigo botar ele Pra renderizar E em seguida Carregar no YouTube Ou seja Ele deve ir ao ar Dá pra voltar Das 9h E a hora que me apareceu Aqui pra me dar Uma energia Surgiu Aqui do meu lado Simplesmente surgiu Terminei agora Digitar o vídeo Já são 7h17 Já anoiteceu Finalizando nesse programa Quando aqui der 100% Aqui ele vai rápido Aí eu tenho que jogar Nesse programa aqui Que é o Miro Esse programa aqui Deixa o vídeo menorzinho Pra poder upar Pro YouTube Porque ele estava Muito pesado nesse programa Então aqui transformei Em MP4 E aí eu consigo Upar mais rápido Ele pede um pouquinho Da qualidade Mas ele upa bem mais rápido E fica do jeito que vocês veem Lá no YouTube Quando eu jogar ele aqui Daqui a pouquinho Ó Aqui já tem 31h Aí eu vou fazendo a capa Aí fiz a capa Isso aqui terminou Eu já upo E acabou Eu ainda acho que lá Por umas 9h O vídeo vai estar no ar Porque isso aqui demora Isso aqui demora bastante E o vídeo foi ao ar Agora há pouco É este Aqui Inclusive ele tá rodando aqui Que eu sempre assisto Uma vez meu vídeo Pra dar um like Faço o mesmo Inclusive Obrigada Agora já são 9h38 Já é bem tarde E eu estou com Muita fome Até porque eu não almocei direito Acabou que eu nem fui pro shopping Nem vou Porque eu estava pensando Em ir pra começar A gravar um vídeo E eu acho que eu falei Disso no começo desse vídeo Mas isso me tomou Tanto tempo Acabei me enrolando Tanto final de semana Na hora passa voando A gente acaba não fazendo nada Mas eu acho que eu vou amanhã É Eu vou amanhã Provavelmente eu não fiz Nada de produtivo Nesse vlog Mas é um vlog da vida real Né Cês me desculpam Hello Hello Tá com fome? Tô Diga oi Olá Olá Tô com fome sim Deixa eu te mostrar um pouquinho No vlog Que as pessoas devem pensar Que eu só tenho um amigo imaginário Eu falo de você E você nunca aparecia no vlog É um amigo imaginário Coitadinho Não gente Parece que eu moro sozinha Parece Mas não É essa pessoa aqui Que bagunça toda a minha residência Só é pra isso que serve mesmo Mentira Mentira E pra comer toda a comida Que calúnia Quem veio pedir comida aqui? Vamos pedir comida pra comer? Vamos Tô com fome Também Você paga? Eu não Então não Então deixa pra lá Ah vou embora Vou pedir comida sozinha Um monte de faca Obrigada Obrigada Meu Deus Tchau Abre Nossa Nossa O seu sorriso encantador É a garantia da sua proteção? Nossa Mas que sorte ridícula Meu Na vida você deve fazer o que gosta Se não acaba trabalhando É o destino falando comigo Vou me demitir Vou me demitir Segunda-feira Vou até guardar esse papel Mas vocês estão muito bidonas Olha pra isso O que vocês querem? Tá Rolê Rolê Pink Cacau E quente Ai que lindeza Mama Ai minha filhote Minha filhote É Eu não vou pegar Que joião hein cacau Que joião hein Já comeu O aperitivo Tem comidinha lá embaixo Já coloquei a comidinha Já tá tudo certo Pra elas dormirem Né A comidinha Dá outra Chinchilona Deixa o preguiça Tá com sono né E chegamos ao final Do nosso vlog Que é o final do nosso dia E foi um dia Onde não teve muita coisa demais Porque eu pensei que ia sair Mas acabei nem saindo Mas foi um dia bem real Que eu quis filmar pra vocês Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Dá um like Que é muito importante pra eu saber Se vocês gostaram mesmo Se inscrevam no canal Se não for inscrito E uma boa noite pra vocês Eu vou dormir daqui a pouquinho Toma banhozinho e dormir Talvez eu comece a editar esse vlog Não sei E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau